A mina estava passeando, quando de repente, a Wild Bandido Surprise Motherfucker Level 100 apareceu. Ei, você é o Bandido Surprise Motherfucker? Sim, sou eu, vadia. E você vai pro saco. Ah! Não, 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 não! Não, não, por favor! Ha 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 ha! Se fode aí! A mina ainda estava presa, e aí o pão apareceu andando por perto. Ele viu o saco, ouviu os gemidos e decidiu abrir. Ele estava tentando, mas estava muito bem amarrado. Sorte que o pão fez um curso de nó! E a mina saiu de lá e disse pra ele. O Bandido Surprise Motherfucker me colocou aqui, pão! Pega ele! A mina foi embora, e pão virou o super pão. Ele foi atrás do bandido, mas, como sempre, eles não estavam conseguindo achar. Ele procurou muito, ele procurou na cidade inteira, no país inteiro. Mas quando ele estava quase existindo, quando ele menos esperava, o bandido Surprise Motherfucker apareceu! E pão disse, vamos acabar logo com isso. Então o pão preparou e usou o Kamehameha no bandido. Mas nada aconteceu. O bandido disse, eu sou inoxidável! E o pão falou, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. E o pão foi pesquisar. Então o pão disse, não pode ser! Então, o bandido atirou no pão, pá! E ele acertou! Por quê? Porque o bandido estava usando a em bote. Então o pão pensou no que fazer, pensou e decidiu reportar o bandido por hack. E plim! Ele foi reportado e foi quicado da vida. E a mina apareceu correndo, chegou no pão e deu uma beijoca neles. Mua! E bom, crianças, foi assim que pão salvou o dia novamente.